São José Rogai por nós, que recorremos a vós São José, rogai por nós, que recorremos a vós Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo Formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José Em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja Nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças Enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais Dívidas e saudade daqueles que se foram Hoje, sétimo dia de nossa novena perpétua Pediremos a José, terror dos demônios, por nossa libertação É para a liberdade que o Senhor nos libertou Nessa sexta-feira, eu te convido a viver comigo este tempo de graça maravilhoso E sobretudo reconhecer que a gente não tem que ficar se banhando na lama, não Que nós temos que ter, sim, um projeto de vida, de santidade e de virtude Para que cada vez mais a gente esteja longe das influências do inimigo Hoje, como todos os sétimos dias do nosso ciclo novenar Nós vamos abençoar a água e também exorcizar o sal Então você já pega aí o seu salzinho Já coloca perto da televisão Pode ser o sal de consumo aí da sua casa Que você vai ver a diferença acontecer Quando esses sacramentais vão ajudando a vida da gente A se transformar e a chegar mais perto da vontade de Deus Agora eu vou agradecer e depois trem bom, é claro, é rezar Vamos lá Cantinho da Gratidão Momento de graça quando a gente vem para esse Cantinho da Gratidão também Está aqui, ó, São José dormindo, sonhando aqueles sonhos Que só Deus sabe, mas que revelaram a Ele A justiça de Deus chegando até nós A sua amada Maria, de fato, concebendo pela força do Espírito Santo O próprio menino Deus Aqui eu fico imaginando todas as dificuldades Todas as dúvidas que passaram por São José Mas também, sobretudo, o seu espírito de justiça, não é? Que não condenou Maria E por isso teve a oportunidade de se revelar também O primeiro justo do Novo Testamento, como a gente lê através das Sagradas Escrituras Mas também aquele que tem o poder Depois de Maria no céu, a gente sabe que é São José E depois de São José, os anjos Por isso também ele é chamado amigo dos anjos Ou terror dos demônios, que são os anjos caídos Então a gente vai agradecer, porque quem liga lá no 0 operadora 11 42 00 80 80 Faz seu nome chegar até esta nossa urna Que, aliás, a gente oferece por todo mundo aqui Aquela missa, hein? Especial de quarta-feira, às 19 horas Na intenção dos filhos e filhas de São José E ela é de Picos, no Piauí É a Nadiella Ferreira da Silva Lima Ela diz assim, padre, eu preciso de um trabalho E quero a prosperidade para o meu lar Olha ali, pelo trabalho a prosperidade chega Vamos pedir para São José Também da cidade de Serra, no Espírito Santo Tem muita gente de Serra que entra em contato conosco Pedir ao Parco de Serra para me chamar para celebrar Tem algumas cidades que sempre estão interagindo conosco Que nos ajudam também nessa missão Muitas pessoas A Maria Luisa Severiano Ela diz assim, padre, peça a São José Pela saúde física e espiritual Da minha filha, Luzineia Pelos meus netos, João Vitor e o Walter E também pelo meu marido, Jaime Mota Filho E é claro, para toda a minha família Vamos estar rezando Vamos estar rezando A Ana fala assim, padre, você não está pegando meu nome Você não está misturando Estamos aqui misturando para que eu pegue o seu nome E agora eu vou para Sítio Novo Rio Grande do Norte A Francisca Daniele diz assim Padre Marcio Tadeu Que alegria poder pedir a oração a São José pelo Senhor Peço oração por toda a minha família Que São José abençoe sempre nos livrando de todo mal Amém Amém, Francisca, que Deus te abençoe e te guarde Vamos trem bom a rezar É isso que a gente vai fazer agora Vamos iniciar nosso momento de espiritualidade De amor de vida, bora lá Oração Inicial Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda De oração Dessa abençoada novembro Momento de graça Aqui no canal da família Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Ó glorioso São José A quem foi dado o poder de tornar possíveis As coisas humanamente impossíveis Vim de nosso auxílio Nas dificuldades em que nos achamos Tomai sob vossa proteção A causa importante que vos confiamos Para que tenha uma solução favorável Ó São José muito amado Em vós depositamos toda a nossa confiança Que ninguém possa jamais dizer Que vos invocamos em vão Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria Mostrai-nos que vossa bondade É igual ao vosso poder São José A quem Deus confiou o cuidado Da mais santa família que jamais houve Sede nós vos pedimos O Pai e protetor da nossa E impetrai-nos a graça De vivermos e morrermos No amor de Jesus e Maria São José Rogai por nós Que recorremos a vós A palavra de Deus Depois subiu ao monte E chamou os que ele quis E foram a ele Designou doze dentre eles Para ficar em sua companhia Ele os enviaria a pregar Com o poder de expulsar os demônios Marcos capítulo 3 versículo 13 Um dos designos apostólicos Que aqueles que estavam perto de Jesus Naquela grande formação Daqueles três anos da sua vida pública É justamente expulsar os demônios Por muitas vezes nós entendemos A expulsão do demônio apenas como um ato teatral Por exemplo, se a gente liga Pelas madrugadas A nossa televisão A gente vê muitos irmãos Que se dizem cristãos Imitando verdadeiros momentos de feitiçaria Entrevistando o diabo Humilhando as pessoas Entre aspas possuídas Que antigamente Nem se tapava a cara delas Como se desfigura um pouco a imagem Achando que a última maneira E a mais eficaz de expulsar o demônio É pela via do sentimento Pelo medo das pessoas E pela realidade muitas vezes Teatral que existe nessas expulsões A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo Ela recebe um mandado apostólico Expulsar os demônios E de fato a eficácia na expulsão dos demônios Está em um círculo virtuoso E eu vou explicar isso de maneira muito simples Por exemplo Quando nós estamos sujos Por que a gente andou na lama Eu vou e tomo banho no lugar em que tem lama Ou eu tomo banho no lugar que está livre da lama O que eu faço Para ficar verdadeiramente limpo Eu posso Pegar lá E instalar o chuveiro com a lama no chão Eu vou estar limpo Eu vou fazer um ato teatral Mas meus pés vão continuar sujos Qualquer mexida que eu der ali Às vezes a água caindo Ela vai respingar E vai continuar Que eu de fato Fique sujo Então Se eu vou tomar Como qualquer banheiro que a gente tem Um lugar no lugar mais asseado O chão é limpo A água bate E continua espirrando água Etc e tal E eu tenho chance de me limpar mais Por isso que o mandado apostólico De expulsar o demônio É um ato de limpeza Interior e exterior Interior inclusive das ideias Que a gente tem Por isso o conhecimento É o grande libertador Porque a verdade é que liberta Muitas vezes a gente fica achando Apenas que essa teatralização De uma expulsão demoníaca De fato Vale a pena A gente vai muitas vezes Até na igreja Padre Eu preciso de um Alguém que expulse O capeta da minha vida Aí a gente pergunta Está em dia com a confissão sacramental? Está em dia com a experiência Da eucaristia? Está em dia com o trabalho De fazer com que o bem Amplie dentro do seu coração? Ou seja Você pode receber a graça Mas você está tomando banho na lama Vocês conseguem compreender isso, gente? Não tem autoridade apostólica Porque eu não sou bispo Mas tem autoridade de sacerdote Daquele que tem também a obrigação De dizer a verdade Sobretudo orientar o povo de Deus Para o verdadeiro Deus Então não adianta A gente fazer A teatralização Que para mim é tomar banho Na lama Mesmo tendo água limpa Do céu E Deus derrama a graça Do que De fato Entrarmos num processo Em que a lama Que nos suja Ou seja A contaminação que nos suja Vai ser cada vez mais diminuída Então não adianta mesmo A gente ter o pé na lama E querer ter um corpo limpo A gente tem o pé no pecado E de fato Querer ter uma vida longe do diabo Porque Justamente O pecado é a porta Escancarada Para que o diabo De fato Em nossa vida Tome O seu lugar Ou o lugar que ele acha E que é o trono Que Deus deve estar sentado Agora Se eu não coloco Deus No meu trono Ou seja Se eu não abandono a lama Amados É muito difícil Continuar tomando banho Na lama Teatralizar isso E de fato Não evoluir Que a verdade liberta Tenham isso comigo Isso não nos impede De rezar Porque a graça É sempre derramada E essa graça Através dos nossos sacramentais Tem também mudado A vida de muitas pessoas Que São José O terror dos demônios Nos abençoe Vamos rezar mais um pouquinho Com ele Oração a São José Amado Pai São José Acudindo-nos em nossas tribulações E tendo implorado o auxílio De vossa Santíssima Esposa Cheio de confiança Solicitamos também o vosso cuidado Por esse laço sagrado De amor Que vos uniu A Virgem Imaculada Mãe de Deus E pela ternura paternal Que tivestes ao menino Jesus Ardentemente Nos suplicamos Que lanceis um olhar favorável Sobre os filhos Que Jesus Cristo Conquistou com o seu sangue E nos ajude E nos ajude em nossas necessidades Com o vosso auxílio e poder Protegei, ó providente e guarda A família do Divino Pai Eterno O povo eleito de Jesus Cristo Afastai para longe de nós Ó Pai Amantíssimo O erro e o vício Assisti-nos no alto do céu Ó nosso fortíssimo baluarte Na luta contra o poder das trevas E assim como outrora Salvar-se da morte A vida ameaçada do menino Jesus Assim também defendei agora A Santa Igreja de Deus Das ciladas do inimigo E de toda a diversidade Amparai a cada um de nós Com o vosso constante cuidado Afim de que a vosso exemplo E sustentados com o vosso auxílio Possamos viver virtuosamente Morrer piedosamente E obter no céu A eterna bem-aventurança Amém Maravilhas do céu Eu tenho um filho Que hoje tem 20 anos E na época ele foi fazer a catequese Consequentemente A gente se aproxima um pouco mais Da igreja Junto com a catequese dos filhos E como que nosso patrônio Aqui da paróquia É a São José Me interessou muito A vida de São José E eu comecei a mergulhar Um pouco mais Não só na igreja Como um todo Mas também na vida de São José Interessante que Não tem nenhuma biografia De São José Não restou-nos A questão da sua história E ele conhecido como justo Como patrono Como chefe da Sagrada Família Eu me inspirei muito nele Na questão dessa devoção dele E mergulhando cada vez mais Na vida dele Eu falava Como que estou eu Como chefe de família Como justo Será que eu estou sendo Um modelo para minha família Para a sociedade E com isso Essa devoção foi aumentando Cada vez mais No São José Na época tinha muitas síndromes Várias síndromes que eu tinha Sofriu muito de síndrome de pânico Questão mesmo de depressão Sem ter um motivo específico A gente não sabe o motivo Hoje é complicado essas coisas Mas realmente Com o tempo mesmo Eu já imaginava Não tem um jeito Eu vou ficar assim para sempre Não tem como Eu pedi muito a São José Se o José interceda Interceda por mim Nem que o Senhor não me dê a cura Mas que eu possa estar caminhando Porque eu era uma pessoa Muito fechada E eu falei Eu tenho que estar no caminho O Senhor foi uma pessoa justa Que foi chefe Foi o único que pôde chamar Jesus de filho E com ser essa graça Nem que fosse para continuar o caminho Que Jesus deixou Que seu filho deixou para nós E graças a Deus Já faz uns Oito anos assim Que mudou realmente Eu considero um milagre Porque eu já imaginava Que eu ia viver a vida inteira Para sempre com essas síndromes Tenho certeza que Essa devoção E outras pessoas Vão conseguir essa ajuda também Como eu tive essa ajuda E hoje sou muito grato a ele Eu sou o milagre De São José São José Rogai por nós Benção do dia Deus santo Deus forte Deus imortal Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Deus santo Deus forte Deus imortal Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Deus santo Deus forte Deus imortal Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Nesse dia que nós pedimos A libertação do Senhor Queremos ter consciência E eu aqui Rezando diante de Jesus Sacramentado Que temos que sair da lama Para que esse banho Seja eficaz Ou seja Vale esses instrumentos O sal exorcizado Vale A água abençoada Valem Valem sim Mas vale Antes de tudo Eu sair da lama Para me banhar Na pureza Das minhas atitudes E da santidade Por isso Você que apresenta Comigo neste dia O sal Para ser abençoado Você que buscou agora Está buscando agora Pode fazer com que Todo o sal Que tem aí na sua casa Apresentado Adiante da televisão Seja exorcizado Todos comam Sempre deste sal exorcizado Que você faça também O depósito deles Abençoando a sua casa E assim Nós somos chamados A viver esta graça Redentora Essa graça Transformadora Nas nossas vidas Por isso Eu imponho minhas mãos Sacerdotais agora Sob o sal E faço esta oração Prescrita Na nossa tradição Eu te exorcizo Sal Criatura de Deus Pelo Deus vivo Pelo Deus verdadeiro Pelo Deus santo Pelo Deus que ordenou Ao profeta Eliseu Que te lançasse a água Afim de curar Sua esterilidade Para que te tornes Sal exorcizado Em proveito dos fiéis Dando a saúde Da alma e do corpo Aos que te usarem Fazendo fugir Para longe Dos lugares Em que fores lançado Ilusões Malefícios E fraudes diabólicas Assim como Todo espírito impuro Intimado por aquele Que há de vir julgar Vivos e mortos E este mundo Pelo fogo Amém Oremos Deus eterno e todo poderoso Imploramos humildemente A vossa clemência Que abençoeis E santifiqueis Esta criatura O sal Que puseste a serviço Dos homens Para que proporcione Saúde da alma E do corpo A todos que o tomarem E que desapareça De tudo que for por ele Tocado ou salpicado Qualquer impureza E ataque Dos espíritos do mal Por Cristo Nosso Senhor Amém Deus de bondade E de misericórdia Que também nos deste a água Como um sinal do vosso amor Abençoaia Que ela lembre o nosso batismo E nos traga a libertação Que ele nos trouxe Pai Filho E Espírito Santo Amém Rezemos também ao poderoso Libertador Arcanjo São Miguel São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio Seja o nosso refúgio Contra as maldades E ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós Príncipe da milícia celeste Pelo poder divino Precipitai no inferno Dentro da palavra de Deus Na confissão Uma vida de catequese E muitas vezes a gente acha Que uma oração a mais Vai resolver E a oração Junto com a atitude Resolve Isso eu posso dizer Só a oração Resolve Resolve De modo miraculoso Mas se a gente quer Que a oração Seja eficaz Vamos colocá-la Em prática E a santidade É essa prática Fazer o bem É essa prática Que o Senhor Nos exige Não é o Padre Márcio Falando não Amado Se você quiser ajudar A nossa missão De libertação De levar A bandeira de São José Como nós recebemos Do Papa Francisco Essa missão E desde o ano Dedicado a São José Nós temos vivenciado Esse momento de graça A novena Todos os dias Segunda a sexta-feira Dez e meia da manhã E às cinco da tarde É o sábado Às nove da noite Como é amanhã Oitavo dia Que a gente vai rezar Por todas as pessoas Que estão necessitadas De emprego E também A gente vivenciar Esses momentos Ao domingo Meio dia e meio Então todos os dias Também Às cinco e quinze A nosso momento de graça Com o terço das glórias De São José Enfim São momentos E mais momentos Que o Senhor Vai trazendo Para as nossas vidas Para que de fato A gente Se firme Na vontade dele Se firme Na palavra dele E possa viver Essa palavra Com constância Nas nossas vidas Se você ainda não é Um filho e uma filha De São José Ligue para nós Zero operadora Operadora 11 42 00 80 80 Zero operadora 11 42 00 80 80 É o nosso telefone E tem o nosso WhatsApp exclusivo Também 11 9 9 1 3 0 0 90 65 11 9 13 0 0 90 65 É a maneira de você Inclusive Fácil enviar a sua intenção Claro que você pode ligar Para o 0 operadora 11 42 00 80 80 E também enviar a sua intenção Além do seu pedido Para ser um filho e uma filha De São José A gente está sempre de coração Aberto para atender Com uma equipe Muito abençoada Falar em bênção Vamos receber a bênção Para esse final de semana Que o Senhor O bom Deus Pela intercessão De São José O terror dos demônios Te dê toda a graça Da libertação E um abençoado Final de semana Na graça do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E eu te espero amanhã 9 da noite Aqui no canal da família Rezando por todo mundo Que está com dificuldades financeiras E ninguém possa jamais dizer Que nos invocamos em vão São José Rogai por nós Que recorremos a vós São José Rogai por nós Que recorremos a vós E assim ficou pronto A gente vai ver Que recorremos a vós Que recorremos a vós Que recorremos a vós A gente vai ver Que recorremos a vós